Mano, eu tenho uma pergunta desse lance de ghosts. Como é que funciona? Como é que é esse trampo, assim? Assim, eu não tenho muita... Eu tenho uma ideia, mas não tenho muita noção, né? Eu não sei se é geral, talvez com outras pessoas seja diferente. Mas eu pego a ideia, tipo, cara, ó, eu queria um som mais ou menos nessa pegada. Com um vocal assim, assim, assado. E eu vou fazendo. Tipo, eu faço, sei lá, o build up e o drop. E mando pro cara, eu falo, parça, é isso? Pode continuar? O cara, puta, não, não é isso? Então, beleza, faço de novo. Puta, é isso, é? Então tá, vou continuar daqui. Daí faço mais um minuto, eu falo, ó, e aí? Tem alguma coisa? Pra não mandar a música inteira, o cara fala, nossa, qual é a merda? Refaz. Vou mandando aos poucos e, mano, vai saindo em uma, duas semanas, sai. Basicamente, o cara te dá só a parte criativa. É. E talvez ele não consiga colocar isso na... Então, eu não gosto de... Tanto que eu nunca fiz, deve ter quem faça. Mas você pegar e falar, mano, eu quero duas músicas pra mês que vem. Faz aí. Não, eu quero um bagulho. O que você quer? Puta, é assim. Tá bom assim? Puta, é esse vocal? Pra ter a identidade do DJ também, né? Tipo, eu vou falar, mano, duas músicas que eu gosto... De um jeito que eu gosto, mandar e o cara tocar. Mas aí, se o cara fazer uma comigo, faz uma com outra, uma com outra, o set do cara fica completamente desconexo. Porque não tem nada que ele pensou pra fazer, né? Então, eu prefiro pegar, tipo, mano, o cara não tem a habilidade no programa, mas o cara sabe o que ele quer. E aí, sai um som que vai ser a cara dele e quem ouvir vai falar, puta, foi o cara que fez, tá ligado? Mas geralmente, assim, os caras que te procuram, é que eles não sabem produzir ou eles não... Ou eles botam a mão na massa alguma hora ou só finalizam a track? Não, então, já acontece os dois. Acontece do cara pegar, me mandar o som e falar, mano, ó, termina aí. Ah, já tem uma ideia. Tipo, o cara tem a ideia, sabe fazer, mas não falta algo pra deixar profissional. Sim, falta técnica, né? Sim. Daí, o cara manda. Ou, cara, já aconteceu, puta, o cara pegou os vocais, pediu pra um brother dele gravar, o cara gravou os vocais, ele mandou pra mim, mano, quero uma track com esse vocal, com uma batida na pegada de tal DJ. E aí, foi rolando, tá ligado? Aí, hoje, você tá conseguindo se firmar, assim, fazendo ghost. Sim. É, outros 500, né, mano? Quando você consegue dar um foco só na sua carreira, só na produção. Sim, mas eu acho que hoje, mano, com esse negócio da pandemia, o mercado de ghosts abriu muito, assim, a maior parte dos DJs hoje fazem, tá ligado? Ou você faz ou você compra, né? Acho que não tem um que não participa do mercado, tá ligado? Tem crescido bastante. Porque, mano, hoje é muito difícil você tocar sem ter suas produções próprias. E, mano, o cara vai começar do zero. Hoje tem um monte de produtor fudido, tá ligado? O cara começar do zero, às vezes ele não vai fazer um bagulho que role. Que é uma grande diferença no mercado hoje de quando eu comecei com o Bolgar. O Bolgar, a gente tinha duas músicas autorais e era, porra, mano, os caras vão lá e tocam as músicas deles. Hoje, mano... Era um ponto diferencial. Era um ponto diferencial. Hoje, se eu tocar duas músicas autorais, o cara vai falar, mas esse cara nem produz. Hoje eu tenho que tocar 20 músicas e as 20 tem que ser boas, tá ligado? Tipo, mano, eu tinha duas e ruim as duas. Eu tenho que fazer 20 e 20 boa porque, mano, tem os caras que produzem há um ano que produzem pra caralho. É, os caras buscam o live, né? Que você toca o seu próprio live, né? Faça o set inteiro o seu, né? E você vê hoje tem muito cara fudido que não toca tanto tempo. Você vê, tipo, um brise da vida. O cara produz há, sei lá, três anos. Produz pra caralho, mano. Só hit, tá ligado? Você vê o Dark. O Dark produz há pouco tempo também, mano. Tem três horas de live, cheio de hit, mano. Hoje é muito difícil você tocar a música dos outros e dar certo, tá ligado? A não ser que você seja muito fudido, tipo um Léo Casagrande, que realmente o foco... Mas ele já é bem consolidado há muito tempo. Hoje dificilmente você vai nascer DJ set e vai conseguir se consolidar nisso, né? Ah, e eu troquei ideia com ele. Ele falou, mano, eu sei produzir, eu produzo. Mano, meu foco é o Morning Old School e o Morning Old School já existe, né? Ele não vai fazer um Morning Old School. Ele não vai conseguir reinventar a roda, né? Não faz sentido, ele não vai voltar pra 2009, pra pegar a discussão dele. Inclusive, Léo Casagrande, queremos você aqui, hein? Pode de novo, que estamos na outra câmera. Queremos você aqui, hein, Léo? Léo Casagrande, cola aqui. Estamos em busca, estamos em busca. Estamos te aguardando.